Cuiabano, você matou realmente a vítima da fazenda? A vítima? Eu matei sim, senhor. Estou assumindo, senhor. E por que você matou ela? Eu não ia matar, mas só que me deu uma ferrada no braço, senhor. Foi de um tiro nela, né? Agora você também é acusado de estuprar a esposa do vaqueiro. É, o que estão falando, né, senhor? Você estuprou realmente? Não, senhor. Agora eu... Jamais isso no meu papel, eu não tenho isso, né, senhor? Todos os papéis que eu puxei 12 anos, vocês podem ver lá. Eu só tenho mesmo de homicídio lá e dos assaltos. Nunca fiz isso. Quantos homicídios? Com esses aqui são quatro, né? E quantos assaltos? É, lá tem quatro lá e esses assaltos aqui, né? Quantos assaltos aqui em Peixoto? É, foi três, né? Que é esses daí. Tá, você roubou a fazenda Formosa, Alto Paraíso. Quais outras fazendas você roubou? Ah, lá, lá, no sul do presídio, foi você também. O garimpo. O garimpo ali. Diz uma coisa, o ouro, quem teria roubado aquele ouro? Dois quilos de ouro e seiscentos gramas de ouro? Esse daí não foi nós, não. Esse daí nós não tava junto, não. Entendeu? Agora, cowboy, você mata um pai de família, um vaqueiro, um trabalhador. Levantou às cinco horas da manhã e se assinou, matou ele em seguida. E também, você, segundo a acusação sobre você, estuprou a esposa na frente de duas crianças. O que que se imagina nesse momento? É, essa palavra aí de estupro é muito difícil responder, né, senhor? Porque... Mas eu te pergunto o seguinte, que remorso, o que que passa na sua cabeça você assassinar um trabalhador, um pai de família, estuprar uma mulher na frente de duas crianças, nove e doze anos de idade, senhor? Já era madrugada, né, senhor? Quando eu deitei lá até na área dele, eu dormi na área dele lá. Ah, você não entendeu a minha pergunta. Mais uma vez pra você. O que que passa na sua cabeça você assassinar um trabalhador, pai de família, estuprar uma mulher na frente de duas crianças? Eu não queria fazer isso com ele, né, senhor? Você não sente remorso pelas crianças? Não. Você tem filho, filha? Eu tenho, senhor. Você pensa nela nesse momento? Que mágico que ela levaria se acontecesse com ela, essa criança? Bora logo.